O que é o seu nome? Nixon. O que é que você te falou no dela? Eu, há um ano, estou em moto. Eu botei uma placa e sete parafusos no braço. Há um ano, você tem um acidente de moto, e uma placa de petal e sete parafusos? Sete parafusos. Está quente aqui, né, irmão? Está quente? Sim, 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 sim. E se tinha algum movimento que você não podia fazer? Sim. Não gostei disso? Não. Rony, faz de novo pro novo. Rony, passa aí. Um acidente de moto, né? Um acidente de moto. Um acidente de moto, um ano atrás. Metal? Sim, metal. Uma barra de metal e sete parafusos. Sete. 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 Metal bar. Metal bar. Uma barra de metal e sete parafusos. Ele não conseguia fazer nenhum movimento. Desde a cirurgia. Mas agora ele pode! Aleluia! Angélica!